Se é assim, sonho pra mim, te vejo, penso em você, me chamo em ser, até que eu me dei. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor alívio é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa, de ser criança, e a gente brindar com a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Teus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Se é assim, sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor alívio é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa, de ser criança, e a gente brindar com a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Caramba!